E seguimos com os nossos debates, né Paulinha? Porque pelo jeito, entre os presidenciáveis, não vai ter, né? Só aqui no Morning. Não sei, vamos ver como é que eles vão se comportar, mas o Globo fez um mapeamento aí, conversou com vários dos candidatos para entender se eles têm ou não a intenção de participar dos debates. Bom, o Ciro Gomes já disse que quer participar e já cutucou lá Bolsonaro e Lula. Olha o que o Ciro falou para o Globo. Bolsonaro e Lula estão combinando de não participar de debates, demonstrando o desprezo que eles têm para a confrontação de ideias. Em um momento de grave crise econômica, social e política, não aceitar participar de debates em uma eleição para a presidência da República é um crime contra a própria democracia. E por que ele está falando isso aí do Bolsonaro e do Lula? Primeiro, o Bolsonaro deu uma entrevista para o Ratinho, Carlos Massa, e ele disse o seguinte, olha, que no segundo turno eu vou participar. No primeiro turno a gente pensa, porque se eu for, os dez candidatos vão querer dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder. Então, o Bolsonaro se colocou assim, está pensando sobre participar desses do primeiro turno, mas que no segundo turno ele participaria. aí a gente também tem o que disse aqui o Ciro atacando mais ainda o Lula. Tipo, ele disse assim, olha, mais que Bolsonaro, a postura do Lula, que ainda não confirmou de forma clara a participação em nenhum debate, é a mais mesquinha, uma vez que criticou a ausência de Bolsonaro em debates em 2018. E o Lula? A informação que se tem é a seguinte, que de dez debates que haveriam, o Lula gostaria, por exemplo, de participar de três. E que esses três fossem naquele esquema de pool, em que várias emissoras, enfim, vários veículos de imprensa... É, para não ter muitos debates, ter alguns ali centrais... Chamaram para 11. Já para todo mundo. Já chamaram ele para 11. E aí a gente tem também a pré-candidata do MDB à presidência, que é a Simone Tebbit, que disse o seguinte, olha, é um dever democrático, estou à disposição para debater ideias e apresentar soluções para o país. Os eleitores precisam conhecer e comparar as propostas dos candidatos para tomarem sua decisão. É possível conciliar a agenda, eu estarei presente. Então, está aí o panorama de, por enquanto, como cada candidato pretende se comportar nessa questão dos debates. Muito bem. Então, teremos no debate o Ciro, a Simone Tebbit, o... quem mais? O Luciano Bivar. O Pablo Marçal, o Janones. O Bivar, que saiu ontem. O Bivar e o Luiz Felipe Dávila. E o Luiz, claro, o grande nome. Ah, vai ter o Emael também. É, o Inesquessível. Lembrei do Emael. E o Dória não vai mesmo, né, Paulo? O Dória, querido, está em Miami agora. Bem melhor que a gente. Olha aí, espizinhando você. Pelo menos tem o caráter. Então, essa história do Lula, de menos debates, é uma coisa que seria melhor, não é, gente? Dez debates? Um, não é uma coisa meio exaustiva, meio... Não tem propósito? Primeiro, eu queria dizer uma coisa aqui. O Ciro parece um coronel mesmo, né? Se você não quiser debater, você não debate. O Bolsonaro e o Lula não têm obrigação de debater com o candidato Nalico, tanto mais candidato a secla e puxar saco dele no segundo turno, como é o caso do Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes quiser debater com o Cabo Daciolo, que, inclusive, apoia a sua candidatura, arrumeta, faz lá no talk show dele lá, um debatinho dele com o Cabo Daciolo. Você não tem necessidade de querer debater, não é democrático querer debater, se você não quiser. Eu debato com o Guga Noblat todo dia e venço, porque eu não pago para isso, entendeu? Senão eu ficava falando sobre sexo, metafísica, afeto, uma paulímpica, eu amo conversar com ela sobre assuntos que não têm política. Agora, debate, a gente tem que perceber o seguinte, parece que o debate é o fulcro da democracia. É nada. Eu adoro debate, eu sou debatedor, adoro ver um debate político, mas é um show cênico, é um show dramatúrgico. É claro que você não vai perceber quem é o mais preparado pelo debate. Você vai perceber quem é o mais preparado em oratória. E, nisso, o Ciro é fantástico, ele é sublime. Ele tem uma oratória extraordinária. As ideias dele são pavorosas. O discurso dele pró-democracia é absolutamente ridículo, mas ele se coloca muito bem. E ele sabe disso, ele sabe que no debate ele se sai muito, muito bem. Mas, eventualmente, se você quiser fazer uma pesquisa realmente realista sobre a natureza, a história do seu candidato, você tem que pesquisar, você tem que perceber como foi a sua gestão, você tem que perceber quais os crimes que, eventualmente, ele cometeu, como o Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por uma dezena de juízes. Ou seja, é da parte do eleitor esse debate entre a realidade e a discurseira que o candidato promove. E debate é só isso, é discurseira. É cênico, é maravilhoso, é extraordinário, é chamativo, como existe no monitor. O único que consegue fazer um debate absolutamente objetivo e é um show cênico chama-se Adril e Jorge. Mas, eventualmente, eu não sou, pelo menos, ainda candidato a nada e eu manifesto apenas a verdade. Se o Bolsonaro falasse que ia nos debates, o seu comentário seria o mesmo? Bom para ele, é a opção dele. Não, não, mas a sua visão sobre os debates fosse só o Luiz Inácio Lula. O meu comentário não muda por causa de circunstâncias só o Luiz Inácio Lula. Não, não, muda. Gente, posso só pôr uma pimentinha? Debate muda a intenção de voto? Vocês acham? Muda nada, muda a torcida. Não, tem potencial. Eu acho que muda, sim. É, não, se humilhar alguém... Tem, gente. Tem uma história só completada. Nossa, você está falando muito. Espera aí, calma, Adrilis. Não, 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 espera, espera. Eu vou deixar você falar. Espera só um minutinho. Não, 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 espera aí, pera aí, pera aí, Adrilis. Você vai falar. Você vai falar depois dos dois. Espera aí. Segura a história. Vai, Guga. Olha, o que a gente está vendo é Bolsonaro, o imbroxável, dando uma broxadinha, pelo menos, né? Dando uma broxadinha. Bolsonaro, o machão, arregando. Bolsonaro, o que costuma até dizer palavras dele, isso é coisa de maricas, pelo menos repetindo dessa vez um gesto de covarde, de maricas. Está correndo de um debate que, para ele, seria interessante. Quem é que está em segundo lugar na pesquisa? É Jair Bolsonaro. Quem está em primeiro se chama Luiz Inácio Lula da Silva com mais de 20 pontos, segundo o Datafolha. O marqueteiro do Lula deve estar dizendo ali no pé de ouvido dele, olha, se eu fosse você, Lula, eu me picava para uma praia e ficava ali só esperando o dia da votação, não falava mais nada. Agora, o Bolsonaro, não. Ele precisa tirar votos do primeiro colocado. Só que o Bolsonaro é tão incompetente, tão incompetente, que ele tem medo de se aparecer no debate no lugar de tirar votos do Lula, ele perder mais votos. Ele deu até no William Boyle. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia. De quem é, de quem sabe, de quem conhece as suas próprias limitações. É, a gente sabe. É somente o debate. É previsível. E se a gente for analisar como se comportou Bolsonaro na eleição de 2018, ele só participou de dois debates. Humilhou o William Boyle e o Jornal Nacional. Só terminado. Eu estou falando de debate, estou falando da entrevista da Globo. E ele foi humilhado nos dois debates. É, aquilo não foi. Em um dos debates, ele perdeu o controle porque um jornalista perguntou para ele por que ele recebia auxílio-moradia se ele tinha uma moradia em Brasília. E o outro debate, ele também acabou ficando um pouco desconfortável porque a Marina Silva deu uma bronca nele, atacou ele, tirou ele da zona de conforto. E ele aplaudiu ele. E ele ficou completamente na mão da Marina. Foram dois momentos de mico. Então, ele tem isso como lembrança. Ele sabe que é um despreparado, ele sabe que é um incompetente e ele sabe que não tem o que apresentar. Se você é um governador, se você é um presidente que pegou o Brasil com dois trilhões de PIB e vai entregar com menos, perdendo 700 bilhões, esses dois trilhões, o que você vai querer falar no debate? Você não tem... Ele é teto de vidro puro. E ele é bochado. Soi Marvines, por favor. Esses pré-candidatos, eles querem tanto que o Bolsonaro participe, por quê? Pelo simples fato que eles não têm nenhum projeto de governo, eles não têm uma bandeira que defendam firmemente, pelo contrário, vão para onde tem mais votos, não têm uma convicção do que acreditam e têm que arranjar um saco de pancada para ficar batendo, bater no Bolsonaro, dá visibilidade para eles. O Bolsonaro é uma figura muito popular no Brasil, é o presidente da República e é muito querido e muito bem visto por muitas e muitas pessoas, muitos brasileiros. Então, eles não têm nenhum plano de governo, vão chegar lá e vão só ficar cutucando o governo, cutucando o governo. E para o Bolsonaro, para que serve isso? Para ser um saco de pancada onde 10 candidatos vão ficar aí batendo nele e ele não vai ter tempo mesmo de responder um por um, não vai ter oportunidade de falar, de mostrar os feitos do governo, o que o governo fez nesses quatro anos de governo, mesmo com a pandemia, mesmo com a Ucrânia e a Rússia em guerra, mesmo com todas as narrativas infundadas da grande mídia e mesmo com as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Então, para ele, é melhor ele continuar falando com o eleitorado dele através das lives dele, informando as pessoas do que verdadeiramente o governo Bolsonaro vem fazendo, desmistindo as narrativas da grande mídia. E aí, no segundo turno, que ele vá e debata com o Lula. Quero ver as propostas do Lula, quero ver o Lula se defender de todas as acusações e todos os fatos que ele fez no governo dele, tanto é que cumpriu pena, infelizmente foi descondenado por causa das arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, que fecham os olhos para algumas coisas, mas não foi inocentado. Então, quero ver o Lula indo nesses debates, não tem nem coragem de sair às ruas, de encarar a população, de encarar esse povo que coloca ele como o melhor colocado nas pesquisas, que saia às ruas, mas pelo menos o Bolsonaro não quer participar agora no primeiro turno desses debates onde ele não vai poder falar nada, só vai ficar sendo atacado, mas ele vai às ruas, ele conversa com o povo, ele recebe o carinho do povo. É pátio com o povo. Peraí, recebe baias, recebe, como todos os políticos no Brasil, mas o carinho, a admiração e o apoio do povo brasileiro é maior do que o desgosto de alguns pela figura do Bolsonaro. Rapidinho, André. A Paulinha fez uma pergunta que é muito pertinente. Debate ganha eleição? O Guga deve lembrar que o Guga é velho, decreto igual eu. O debate que teve entre o Joaquim Roriz e o Cristóvão Buarque pelo DF. Todo mundo, toda a imprensa, toda a mídia achou que o Cristóvão Buarque realmente tinha, tinha dado um bairro no Joaquim Roriz, tinha um milhado de números, de argumentos. O que aconteceu? Estávamos dois mais ou menos empatados, o Joaquim Roriz virou a eleição porque o eleitor ficou com dó do Joaquim Roriz e achou que o Cristóvão Buarque foi muito soberbo. Ou seja, existe uma perspectiva de quem ganha o debate pela retórica e existe a perspectiva popular do que é, quem foi o vencedor do debate. O Bolsonaro, quando foi na Globo, no Jornal Nacional, e aquilo não foi uma entrevista, foi mais um debate que as pessoas interpelaram ele e falou assim, quando você ganha? Quando você ganha? Você ganha igual o William Bonner? Não ganha. Então aqui também não é machista, é feminista, é machista aqui também. Ou seja, todo mundo achou que ele foi deselegante, que ele perdeu, que ele perderia a vota. Ele disparou naquele momento porque o povo percebeu que o Bolsonaro, com a sua linguagem russa e popular, tinha ganhado o debate.